Galera, beleza? Tô trazendo pra vocês aí no canal, tô colocando aqui na descrição O patrocinador nosso das câmeras aí fez um teste com cada Scoopcam que ele tem disponível Vocês vão poder tirar dúvidas sobre a qualidade, sobre a lente, tem tudo na descrição do canal aí Conteúdo muito bom, depois vocês conferem aí O legal é que todas as Scoopcam já vem prontas, só colocar na arma e filmar os seus jogos Volta a repetir, confere na descrição do vídeo Tá tudo aí completinho, teste a teste Vocês que tão aí, tão sempre me dando aquela força Sempre curte o vídeo, sempre comenta, sempre compartilha Tô trazendo pra vocês aí esse brinde Vou tá sorteando no próximo vídeo, já tô com eles em mão aqui Então curtiu, comentou o vídeo e claro, tá se inscrito no canal, já tá participando Tamo junto galera, vamos lá, vamos para o jogo Na missão de hoje, meu time faz parte do time de defesa Temos que defender o complexo, não deixando a equipe inimiga avançar Vai estragar a Highlander Os 3, 5, 7 aí coloca medo E aí dog, você acha que você vai matar muito hoje? Olha isso aqui, meia dúzia bala, estragar qualquer Highlander Aqui já estamos dividindo a equipe É quem vai cuidar do flanco esquerdo, quem vai cuidar do flanco direito E quem vai ficar dentro do complexo E eu e a fuzileira nos separamos Para dar mais efetividade na missão Como jogo de sniper, o capitão do time me deixou com a movimentação livre Primeiramente vim ao flanco esquerdo aqui, ver se eu conseguia visualizar algum inimigo Pelotão inimigo estava vindo tudo pela esquerda Resolvi recuar Recuar, encontrei esse local que é propício para um ninho de sniper Avistei o alvo, mas ele está muito distante Esse inimigo, ele estava atrás da arma No primeiro disparo, a bolinha foi retinha No segundo, eu fiz um segredinho Que a bolinha faz uma curva para a direita Pouca gente sabe disso galera Mas testa em campo Deu uma inclinadinha com a tua arma Você vai ver que a BB faz uma curva Geralmente pega o inimigo atrás da porta Ou atrás de uma parede Tenta aí, depois vocês me falam aqui no canal Você está morto? Deixa eu ver, esquenta não Aqui eles já estavam flanqueando pela esquerda Resolvi adentrar dentro do complexo Trêsão Flanqueando à direita No meio já havia combate Então fui flanquear pela direita Consigo avistar um sniper no meio da vegetação Olha lá A direita tem? Eu vou para cima Vou para cima Os caras não estão avançando Eu vou para cima Aqui pela direita Encontrei bem menos resistência Já tem mais um Morto! Onde é o respaldo? Estou de volta no jogo Meu primeiro respaldo Vai aí, sniper? Coloquei a cara Para o sniper disparar E em seguida eu surpreendi Peguei Peguei o sniper O time inimigo está querendo invadir Vou tentar aqui pelo meio Oh, oh, você está vendo alguém daí? Ah, acabou a bala Cadê, cadê? Vai Entrando Olha lá Você viu atrás do parque? O inimigo está atrás do pallet Mas está difícil de matar ele O inimigo está atrás do pallet O inimigo está atrás do pallet Mas está difícil de matar ele Agora peguei Vamos ver se ele vai morrer Ali não vai morrer não É, às vezes o cara não sentiu, né? Vamos lá, bola para frente Tem que recuar Eles estão cada vez mais perto Já estão cercando o perímetro Se vocês perceberem Meu scoop cam está sempre focando o alvo Logo posta a dica De como deixá-la desse jeito Pegando para essa parte do campo Onde tem mais vegetação Avista o inimigo com escudo Tentando avançar pela retaguarda E aí você tem aquela paciência De ficar aguardando a hora certa Tô louco Dá um burritão, hein? Tentando avançado E aí você tem várias coisas E aí você tem que mexer